Ela pediu pra Deus restaurar a vida dela. Presta atenção no que começou a acontecer a partir disso tudo. Eu já comento ao final. Eu pedi pra Deus restaurar a minha vida. E aí começou a voar trabalho pra lá, tudo pra cima. Amigos, pessoas, gente que trabalha. Tudo uma confusão, pareceu um redemoinho. Uma coisa louca. E aí eu lembrei que tinha pedido pra Deus fazer uma restauração na minha vida. Quando você tá nesses momentos de restauração, você tem que lembrar. Você pediu. Tudo que tá acontecendo é parte do processo. Depois vem a bonança. Eu creio. Exatamente, gente. É por isso que eu falo. Você precisa estar atento, atento naquilo que você pede a Deus e oração. Tem muita gente que louva aquela música. Hoje em dia nem tanto, né? Antigamente era uma febre muito grande. Aquela Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Gente, você não tem noção O que é Deus entrar e começar a mexer nas estruturas. Você não tem noção. Quando você pede algo assim Você tem que estar preparado também pro que Deus vai fazer, meu irmão. Ai, Mochá, mas o que ele faz não é bom, nem infinitamente melhor? É Mas você precisa se preparar Porque por muitas das vezes você não entende Eu não entendo Você não entende É difícil a gente entender os caminhos que Deus toma As coisas que Deus faz Lá na frente, depois do processo todinho A gente entende A gente consegue compreender Mas na hora, no início, no meio do processo É muito difícil E ai surgem os questionamentos Surgem os porquês Ao invés do para quê Surgem os porquês Ai você precisa trazer memória Ah, eu orei ao Senhor Eu pedi isso ao Senhor Então você precisa estar preparado E temos que pedir Claro que sim O que Deus faz é infinitamente bom A vontade dele é boa É agradável É perfeita Né Obviamente que para isso nós precisamos Renovar nossa mente É o que o apóstolo diz lá O apóstolo Paulo diz Aos Romanos capítulo 12 Verso 2 E não vos amoldeis a esse mundo Mas renove a vossa mente Transforme a vossa mente O que ele está falando ali De uma metanoia Transformação de mente Transformação de mentalidade Para que assim Vós possais experimentar Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Mas para isso É necessário Renovar a mente primeiro Para você Sabe Aceitar aquilo que Deus está fazendo E saber o que ele faz de fato é bom Embora na hora nós Não entendemos muito Mas permanecemos confiantes no Senhor Por isso Ore consciente Não deixe de orar Não deixe de pedir essas coisas ao Senhor Mas esteja preparado Preparada Porque por muitas das vezes Você não vai entender o que Deus está fazendo Mas no final de tudo Você acaba entendendo E Deus te mostra o porquê Que ele fez aquilo tudo Né É assim que Deus trabalha E para você que chegou até o final desse vídeo Eu tenho um grande presente para você Só se você se encaixar nessas pessoas Que eu vou citar agora Se você deseja mais intimidade com Deus Se você deseja ter uma fé inabalável Se você deseja viver o sobrenatural de Deus na sua vida E entender mais a Bíblia Eu quero te falar que o discipulado bíblico é para você No meu discipulado bíblico Eu vou abordar com você os 13 principais assuntos Que você já deveria saber Há muito tempo Para ter uma vida mais plena em Deus Aqui na Terra E para crescer em tudo isso Que eu acabei de falar para você E muito mais Para você ter acesso A esse discipulado bíblico É muito simples Basta você entrar aí no meu perfil Clicar no link da biografia É o único link que você vai ver ali Disponível para clique Clicando nesse link Você vai entrar até o meu site E lá no meu site Você vai clicar no primeiro botão Meu discipulado E vai conversar diretamente comigo Eu vou te falar mais sobre o discipulado bíblico No mais é isso Tamo junto Somos um More Vibe Mais Bíblia E a gente se vê lá